Realmente, Tchau e Sol, a gente vai... Alô, 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 vocês sabem o que é que eu ia hoje? Hoje nós vamos fazer o passaporte desta bonita aqui. Gente, ela é muito horrível. Ela vai entrar na Alvaíba, né? Irmão. Ela é mãe. O Uruguai. Sim. Paraíba. Porque ela vai... Uruguai e Paraíba é ótimo. Participa daquele negócio, dá para o que vocês entusão. É, eu tô indo pro BBB, eu não queria contar pra ninguém, sabe? É, é por isso que a minha casa vai fazer o passaporte, porque eu vi BBB em outros países, né? Então, sabe o que eu do Brasil? Cês só pera que chegou no final, né? Chegou? Chegou. Não vai ter mais edição nenhuma. Então é isso. Então, primeiro vlog do canal. Tô emocionada. Eu tô aqui chateadíssimo com a vida e com o meu dedo do pé. Tá andando uma cana, tá linda. Tomara que apareça a porra do meu pé. Depois de gravar meu look, porque eu tô tomando uma indiga chique. Porque eu não tô conseguindo andar direito, ó. Parece que eu tô andando natural. Peraí. Eu não tô conseguindo sobreviver. Porque eu não ia vir pro aeroporto com o meu dedo horrível, né? Por isso que eu vim com sapato. É. E você tá aqui toda bela com o seu sapato. Não, peraí, filma. Ó, faz, Letícia. Faz aquela linha. Olha pra cá. Estou aqui com a minha nota de 5. E eu vou colocar nesta máquina aqui de filme. Calma, menina. Viu? Qual é o número? Primeiro. Que mágico. Não mágico. Cadê o troco? Cadê o troco? Aqui, ó. Pega. Antes de eu for provar, falei pra mexicana de leitinho. Não comenta ela. Porque eu já tinha comprado de coco com brigadeiro. E eu só comia ela. Mas é boa. É boa agora. Mara. Ela acabou de tirar o passaporte. Já viu dois boys lá no negócio. Claro. Já ficou cantando. Não, mas você nunca me conheceu como um boy. É, tipo... Você vai ficar uma pessoa bonita, mas é jaggy, sem postura toda. Uhum. Tipo isso. Se tiver mais magia, eu filmo. Vai. Tira aqui. Muita menina. Vai ser que ela vai jogar. Mentira, gente. É um jogador. Tipo, quem é você, lixo? E, tipo, tem várias meninas aqui animadinhas pra conhecer esse menino. E, tipo, quando eles chegarem, a gente vai fingir que é fã dele. E ele vai pular no meio. E, tipo... E, tipo, quem é você? E todo mundo vai ver. Porque, tipo, ele é um cu da vida. Ele é, tipo, ex-jogador. Eu não tive daqui. Tipo, ele é Thomas no Youtube. Não, eu não bacro mais, tá? Eu não sei não, minha filha. Eu só vim aqui. Tô no aeroporto. Porque eu vim resolver coisa da vida. O povo vem pra ver um boom. Uhum. Ciro! 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 Vamos lá pra ter que ir pra fazer tudo assim, gente. A gente não vai mais ver o ex-jogador porque tá demorando muito e eu tenho mais o que fazer. Por exemplo, comer. Eu tô bem triste. Vou até colocar meu óculos. Ninguém sai. Porque... Né? Ciro. Sou muito fã desse cara aí. Ele não... Tá demorando muito. Minha paciência tá acabando. Ai, meu Deus. Eu ia caindo. E tipo, as meninas vão ficar esperando uma hora, gente. Ninguém tem paciência pra isso. Eu... Eu não tenho. Ninguém sabe a hora que eu vou chegar. É, você tá indo com o preço do boi agora porque... Só que não. A gente não vai comer, não. A gente... Só tá indo pra lá mesmo, ponto de encontro. Tô bem emocionada agora que a gente recebeu a chance de conhecer nosso ídolo, gente. Vai, Letícia. Emocionada. Faz uma cara de emocionada. Lágrimas. O cara vê lágrimas. Escola de ator. Qual é o nome daquele cara? Oscar Remaia. É isso aí. Gente, não deu pra suportar. A vontade de ver ele era muito grande pra ficar na aula e encontrar nossas amigas fãs dele, de Ciro, esse grande jogador. Não entendi quem era direitinho. Ele tá ali ainda? Não sei. Acho que nem chegou. E aquela correria satânica? Vim comigo! Casar! 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 Azul é mesmo pó! É mesmo sacuzar! Que fã! Que fã! Que fã! Eu gosto de uma banda dessas, eu não faço ideia quem é. Não sei se são eles. Só tem dois. Só tem dois. É legal. Vai, vai. Não sei quem são. Vai, vai. Pede o triângulo. Pede o triângulo. O aeroporto tá recheado. Nascia com pó. Tem um palhaço. Maravilha. Corre, vai. Chegou? Não, não sei que não. Não, não sei que não. Não, não sei que não. Não, não. É a segurança dele que... Ai, que palhaçada. Não dá pra tratar com essas fãs celebridades, porque elas não sabem chegar na hora. A gente tá aqui esperando o quê? Três horas. Desistimos de vestido de novo, porque... Não dá. Não demora mais de três horas, tem o maior que fazer na minha vida, né? Isso aí não piora, né? Isso aí não piora. Isso aí não piora. Tá fazendo o quê? É, tá dando brinde, pessoal. Que maravilha. Que maravilha. Aquele momento que você vai ver, tipo, a explicação sobre geografia, é só porque o cara é gato. Né, Thomas? O menino é muito lindo. Né, Thomas? Mentira. E eu prestei atenção no nome dele no crachá, porque quando cheguei em casa do outro ano, ele não foi esse burro. Vagabunda. Não sei, ele é muito bonitinho, não era? E a aula de geologia foi maravilhosa. Tem de tudo. Arpisto. Agatha. Meduso. Me ame. Me beije. Me trança. Corta esse parque. Corta não. Coloca. Então tá, agora a gente tá aqui rodando no aeroporto, porque não sabe onde tá minha mãe. Então, isso é a cara da pessoa que chega do aeroporto. A gente chegou lá, que horas? A gente saiu de casa era umas oito horas. A gente chegou agora, o que horas são? 4h50. 4h50. Então é isso. Eu tô morta, dormindo. Meu cabelo tá uma beleza, mas é isso. Eu só vim aqui pra finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Isso não era o posto. Um beijo.